Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maíra Gaiato, especialista em autismo, e vim hoje conversar com vocês sobre um tema que é muito discutido aqui por 100% dos pais no consultório. Contar ou não contar para as pessoas que meu filho tem autismo? Eu conto para os familiares, eu conto na escola, como que as pessoas vão reagir a partir dessa informação. As pessoas ainda têm muita dificuldade para entender exatamente o que é autismo. A gente ainda pensa naquela criança num canto da sala, fazendo movimento com o corpo, movimentos repetitivos, sem olhar, sem interagir nada, sem falar com os outros. O diagnóstico de autismo hoje é muito mais amplo do que isso. Sinais muito mais sutis são colocados dentro do transtorno do espectro autista. E isso, às vezes, causa uma confusão na cabeça dos pais sobre contar ou não contar. As pessoas vão saber? Será que elas vão perceber? Enquanto as crianças são pequenas, talvez você consiga ainda não falar e disfarçar. Mas depois que elas crescem, isso fica um pouco mais difícil. As pessoas percebem a diferença, mesmo que os sinais sejam sutis, mesmo que os traços sejam leves. Veja, são traços e sinais leves de uma coisa muito séria. De uma criança que tem dificuldade na interação social. Ela vai fazer essa interação de uma maneira diferente das outras crianças. Também tem dificuldade na comunicação, em se expressar, em entender os outros, em reciprocidade social, em como ela vai se comunicar com os outros. É um grande alívio para as famílias que contam abertamente, para os familiares e para a escola, quando as crianças, por exemplo, têm comportamentos inadequados, têm grandes birras, ou fazem coisas que deixam a gente com um pouquinho de vergonha. É muito bom a gente poder explicar, olha, isso acontece, isso faz parte do transtorno do espectro autista. Ele está fazendo isso não porque ele não tem educação, não porque ele é chato com as pessoas, mas porque ele tem um transtorno que deixa ele com características de interação social diferente do que vocês estão habituados aí a fazer. Como fazer isso? Como contar para as pessoas? Pessoal, a melhor maneira é falar abertamente, desde sempre, né? Olha só, veja, tem algumas características aqui de espectro autista. Ah, imagina, olha como ele é esperto, olha como ele é esperto, sim, ele é esperto, e crianças com autismo também são espertas. Ah, mas ele olha nos olhos. Sim, crianças com autismo também olham nos olhos. Ah, mas ele é muito inteligente. Sim, e normal, crianças com autismo são assim. Mas tem sim algumas características, como essa, 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 falar numa boa abertamente, isso tira um peso bem grande das costas dos pais. Eu percebo aqui que pais que abrem o jogo e que falam naturalmente sobre esse assunto ficam muito mais leves com esse tema. Eu percebo aqui que pais que abrem o jogo e que falam isso de uma maneira leve também tendem a sentir e encarar essa questão da mesma forma, de uma maneira também mais leve. E o que eu costumo conversar muito com eles aqui é, e para as pessoas, para quem você contar, para a escola ou para amigos, se a reação deles for negativa, se eles tiverem preconceito, se eles não quiserem que as outras crianças, filhos deles, brinquem com o seu, ou se a escola não aceitar isso de bom grado, então essas pessoas não servem para ficar perto do seu filho. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui nos comentários a experiência de vocês com relação a isso. Pode ajudar muitas outras mães. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.